E pra quem é novo aqui, pra quem tá me assistindo pelas primeiras vezes e tudo mais, o que é a frequência? A frequência é a soma daquilo que você está visualizando, daquilo que você está falando, de como você está se sentindo, de como você age, como você pensa, daquilo que você reclama, daquilo que você agradece. A frequência é a soma das nossas crenças, é a soma daquilo que eu quero com aquilo que eu temo. Isso quer dizer que você está cocriando aquilo que você teme, e não aquilo que você quer, diante do cenário que a gente está vivendo. A não ser que você realmente esteja blindado, blinde a tua frequência, blinde as tuas emoções, pra que você possa realmente, mesmo diante de todas as interferências construtivas que temos ao nosso redor, você consiga mesmo assim estar cocriando aquilo que você deseja. E é possível? Claro que é, gente. Sem dúvida é. Nós já passamos por outros momentos parecidos com o que a gente está passando, não nessa intensidade, é claro, mas coisas semelhantes, e talvez você já tenha passado por coisas muito piores, você, em específico, na tua vida. Mas como que você saiu de lá? Ou talvez esse seja o momento que você está passando por algo que você nunca passou. Algumas pessoas estão vivendo isso pela primeira vez. De qualquer forma, existe uma única forma de sair dali, existe uma única forma. E essa forma de sair desse local não é o que está acontecendo externamente, não é algo mudar externamente. todo mundo voltar ao trabalho, acabar a quarentena, não é. Na verdade, você dá o primeiro passo de onde você está. Porque tudo o que está acontecendo lá fora é uma manifestação do lado de dentro. Tudo o que está acontecendo lá fora, absolutamente tudo. Tanto que o que está acontecendo lá fora nesse momento é uma cocriação coletiva, é uma cocriação da mente coletiva. Várias, inúmeras e milhares de pessoas pensando em guerra, em catástrofes, em medo, em tudo vai piorar, aonde vamos parar. E a gente sabe que isso acontece e que isso aconteceu, né? Então, acaba realmente acontecendo uma tragédia mundial. E isso também é uma cocriação coletiva. Como um tsunami é, um maremoto é, e várias outras coisas que acontecem. Ao mesmo tempo, nós cocriamos a nossa realidade, de acordo com aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós... a forma como nós estamos nos comportando. Então, a forma como você pensa, como você sente, e a forma como você age, está criando aquilo que está acontecendo ao teu redor. E tudo pode melhorar ou tudo pode piorar. De novo, se você psicosomatizar numa frequência insistentemente, aquilo sim vai estar se materializando na tua vida. Então, de novo, aquilo que está acontecendo hoje na tua vida, não é em virtude do cocrise, da pandemia. Não é em virtude da crise que está acontecendo. E você já era tudo isso, o que aconteceu apenas expandiu, aumentou e ativou aquilo que você já vinha empurrando. Só apenas manifestou, porque não teria tempo de causar o caos. Se você estivesse na felicidade, se você estivesse na alegria, se você estivesse realmente na prosperidade. Você pode entrar na escassez, você pode entrar na pobreza, em virtude da crise, em virtude da pandemia, pode. Mas não em uma semana. Mas não em duas semanas. Mas não em um mês. Nunca. Mas se você continuar vibrando nessa frequência, sim, você pode. Sim, você pode. Porque você vai materializando, é como se a energia estivesse tomando forma. É como se fosse assim, ó. Um cubo de gelo demora quanto tempo pra virar gelo? A água demora quanto tempo pra virar gelo? Cinco minutos? Nunca, nem sonhando. Então, é a mesma coisa. Em um mês você ficou pobre? Em um mês você adoeceu? Não. Você já estava doente, você já era pobre. Isso simplesmente foi ativado. Isso simplesmente foi acelerado. Ao mesmo tempo, qual o tempo que a água vira gelo? 24 horas? Então, vamos pegar uma metáfora de que sim, você pode adoecer, ficar pobre, ficar doente, em cerca de 60, 90 dias, 6 meses, 1 ano, perder tudo. Se você estiver ali, todos os dias colocando uma dose daquele pensamento, daquele sentimento, daquela mágoa, daquele pensamento, daquela tristeza, daquela angústia, daquela escassez, daquela falta. Ao mesmo tempo, o que te faz subir, o que te faz ir pro topo, o que te faz ter prosperidade, o que te faz ter abundância, também é um processo psicosomático. Onde todos os dias você alimentou aquele pensamento, você alimentou aquela esperança, você alimentou aquela prosperidade, você ficou imaginando, você ficou sentindo, você ficou viajando, você ficou pensando, você ficou viajando naquele pensamento, você ficou alimentando ele, você ficou colocando energia nele, e você expandiu. Então, é a mesma coisa, a metáfora pra vocês entenderem, é como se fosse uma água, que quando ela bate na pedra, ela não faz nada, mas quando ela bate todos os dias, em um determinado período, ela fura a pedra. Então, assim é com o caos, assim é com a ordem. Então, isso exige de vocês, nesse momento, que vocês realmente estejam focados, naquilo que você quer, não entrando em frequência negativa, não entrando naquilo que te deixa triste, seja os noticiários, seja um conflito, porque isso pode sim te levar a destruir todos os teus sonhos. Como que a gente vai se blindar? Resumindo lá, a primeira, é criando um comando. Um comando que é uma afirmação positiva, um comando positivo. E aí você vai criar o teu eu sou. Esse teu eu sou, que depois eu vou dar o comando, você vai usar todos os dias para te blindar. E aí nós vamos usar a visualização. Então, um comando, dois visualização. E a visualização, ela é a imagem do teu sonho realizado. Então, vamos adequar essa imagem, para que essa imagem possa ser extremamente positiva. E ela também ajudar nessa blindagem, para que você possa se manter indo para onde você deseja, que é indo para o teu sonho, e não naquilo que está faltando. Se o teu sonho tivesse realizado agora, se ele fosse real agora, qual seria a imagem desse sonho? Se ele já fosse real. Então, vamos imaginar, como é que a gente pensa nisso? Elaine, eu tenho que pensar no dinheiro que eu preciso para realizar esse sonho? Não, eu só tenho que pensar no porta-retrato do teu sonho. Imagine nesse momento, que você vai colocar um porta-retrato com a imagem do teu sonho. imagina que você precisa colocar ali num porta-retrato estampado na casa, o teu sonho realizado. Como seria essa foto? Vamos pensar? Feche o olho e imagina esse porta-retrato. Isso. Ok? Ancorou? Agora, vamos já imaginar qual é o eu sou? Qual é o eu sou que ancora essa imagem? O que você precisa? Eu sou determinado, eu sou corajoso, eu sou um sucesso, eu sou saudável, eu sou confiante, eu sou seguro, eu sou amor, eu sou gratidão, eu sou perdão. O que é que você precisa para ancorar essa imagem? Pensa aí. Conseguiu? Então, ok. Então, deixa de ladinho que a gente vai precisar, tá? E aqui, então, na tua imagem, você, então, pega essa imagem e você coloca ela num porta-retrato. Você determina qual é essa imagem do teu sonho realizado, a imagem que você iria imprimir para colocar num porta-retrato. A imagem que você iria pegar para explicar para alguém, sabe que a gente tem um porta-retrato em casa, a gente conta a história? Ah, isso aqui foi uma viagem. Esse aqui é a família e tal, essa aqui é a viagem que eu tanto imaginei, esse aqui é o carro dos meus sonhos. Qual é esse porta-retrato, né? A imagem do teu casamento, a imagem do teu carro dos sonhos. Qual é essa imagem? Imagina lá esse porta-retrato e aí você moldura a tua imagem. Você coloca a moldura. Então, eu quero com que você crie a moldura agora. Visualiza ali e imagina qual é a moldura que você vai colocar. Qual a moldura? A moldura preta, dourada, vermelha, prateada, de que material que ela é. Porque eu quero com que a mente entenda, quando a gente coloca uma moldura, isso também é uma técnica de programação neurolinguística, mas são técnicas mais avançadas, né? A gente não aprende num pratiche, a gente não aprende num master, mas quando a gente coloca essa moldura, quando a gente moldura algo, a gente está distinguindo, a gente está diferenciando ela em todas as nossas memórias que a gente tem lá na mente, de que essa imagem é o nosso pedestal, é o nosso altar, é a imagem da minha realização. Então, para isso, eu destaco ela no meu arquivo de memórias mentais, no meu registro arcástico, eu destaco ela com uma moldura. Então, eu quero com que vocês colocam essa moldura. Por quê? Porque durante a semana, todos os dias, você vai pensar nessa imagem, cada dia você vai aprender uma coisa legal. E quando você pensar nessa imagem, você vai moldurar ela. E quando você moldurou ela, que é colocar a moldura do porta-retrato, quando você colocou ela no porta-retrato, você avisou a mente através de um gatilho sensorial que aquele é a tua comemoração do teu sonho realizar. Eu vou dar um minutinho para você fazer isso. Vamos lá. O teu sonho realizado. E eu quero com que você faça o ritual. Como se você pegasse a foto, sente a textura da foto e coloca no teu porta-retrato. E coloca onde ele vai ficar, em que local da casa, que local que é esse. Então, identifica o local, coloca ali, arruma ela, me diga mentalmente, porque depois você vai escrever lá nos meus comentários, que moldura que era, que material que era, que cor que era, e qual era o teu sonho, qual era a imagem que você moldurou. Tá bem? Então, vamos lá? Então, imagina o teu sonho. Coloca na moldura, no porta-retrato. e o teu eu sou. Ancora com o decreto. Repita três vezes para confirmar. Três vezes é confirmação. E você pode fazer um gesto sensorial. Abre os olhos e me veja. Olha, eu vou trazer a imagem e eu vou dar o meu decreto. Perceberam? Dá para ver quando eu trouxe a imagem que eu fiz. Eu estou olhando para a imagem, eu estou sorrindo, eu estou dizendo, é isso. E quando eu estou dando o meu decreto, eu estou falando, né? Vocês veem minha convicção falando? E isso é importante. Por quê? Porque a gente sai apenas do visual e a gente ativa as faculdades mentais, que hoje não tem como falar sobre as faculdades mentais, mas é importante você entender que a gente está ativando, né? A razão, a memória. Quando vocês fazem isso, tanto com o sorriso como com a sensação, você está ativando as faculdades. E as faculdades mentais, inclusive no holococriação, tem aula de neurobótica. Neurobótica são estudos avançados de visualização. E isso faz com que os alunos tenham tanto resultado nas cocriações deles. Então, você ativa as faculdades mentais. E quando você está ativando através do sensorial, do pensamento, do sorriso, da palavra, porque quando você fala eu sou confiante, que era a minha palavra de ancoramento, eu sou confiante, quando você fala isso, você está falando, você está ouvindo e você está sentindo. Uau! Entendeu? E aí você ativa o poder três vezes. Por quê? Você ouviu? Ó, vamos fazer o seguinte? Feche o olho e fala bem alto mentalmente o teu comando para você testar. Vai lá, fecha o olho. Olha a minha mão aqui como é que eu faço ainda. Ok? Vamos lá, agora. Conseguiu ouvir? Você viu que você ouviu o teu decreto? Você viu que você estava vendo de uma certa forma? E você viu que você estava sentindo? Você viu que estava sentindo? Você sentiu que estava sentindo? Então, quando a gente ativa essas faculdades mentais, nós estamos aumentando. E existe um outro poder mais grandioso ainda, que sela, ele sela esses três poderes que é a escrita. Então, por isso que depois, quando a gente terminar, vocês vão lá escrever. Você vai escrever como era o teu porta-retrato, como era o teu sonho, porque a partir do momento que você tira ele, eu vou tirar ele da tua moldura. Eu vou tirar ele da cabeça. Nós vamos dar vida a ele através da escrita. Então, isso realmente é muito poderoso. E quando você utiliza simples técnicas, gente, que você não precisa de nada. Você só precisa de alguns minutinhos para você estar com você. estar praticando algo que vai te ajudar, que vai te melhorar. E a cada pouquinho, você pega um insight novo. E essa ficha nova já te leva para o próximo nível. Então, quando você escreve aquilo que você visualizou, tem mais poder ainda, tá? A visualização. E aí, a gente tem a nossa terceira técnica. Depois, também, vocês colocam lá o resuminho, tá? Quero ver o que você aprendeu. A primeira é o teu decreto. A gente pode usar como palavra. A segunda, visualização. Então, você visualiza o teu sonho realizado. E você coloca ele na moldura. Porque na moldura, vai diferenciar ele lá no registro arcáxico, lá nas tuas memórias, no inconsciente, de que essa é a celebração. É o teu sonho realizado. Então, a gente destaca. Isso é uma técnica também para... Quando a pessoa entra em loucura mental, esquizofrenia, tem algumas doenças dentro da psicanálise, da psiquiatria, até mesmo o Bundler, né? Milton Erikson, trabalhava muito com seus pacientes dessa forma. Quando o paciente não tem mais... Ele não consegue mais distinguir a realidade da imaginação. O que os terapeutas, os psiquiatras, né? Que fazem acompanhamento, orientam? A emoldurar. Quando ele pensou em algo, ele emoldura. Aí, ele vai saber diferenciar o que é a realidade e o que ele está pensando. Sabe quando você não consegue mais diferenciar? Não sei se já aconteceu em alguns momentos, quando você está em um alto nível de estresse, você pensa, isso aconteceu ou eu pensei nisso? Existe uma técnica, uma prática, que quando você está pensando conscientemente, você começa a emoldurar. E aí, você tem noção que aquilo são os teus pensamentos. Mas, são memórias destacadas dentro do teu cérebro. Então, você emoldura, que é extremamente muito poderoso. Essa é uma técnica que eu faço tanto no Power Mind, ela conduzida, é claro, guiada, né? Como também no holococriação. Falando em Power Mind, gente, qual que é o nosso quarto, nossa quarta dica, para você cocriar mesmo sobre pressão e estresse? Porque a ideia é o quê? A ideia é com que essas dicas eliminam o estresse, eliminam realmente a tua tensão, e faz com que você realmente consiga estar focada nos teus sonhos, tá bem? O nosso quarto, nossa quarta grande dica, é você fazer o quê? É você, ao acordar de manhã, que muitos dos meus alunos já conhecem isso, né? Quando você acordou de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é visualizar o resultado do teu dia. Aí, você vai fazer o quê? Você vai colocar o relógio despertar, pelo menos essa semana, antes do que você acordaria. Como que você faz? Que horas que você acorda? Você coloca o relógio despertar? Então, quando você coloca o relógio despertar, você vai acordar sempre pelo menos 15 minutos antes. Você coloca o primeiro despertar, 15 minutos. Na hora que ele despertou, você já visualiza o teu dia. Tudo aquilo maravilhoso que você quer que aconteça no teu dia. Todas as cenas como se já fossem reais. Todas as cenas já acontecendo. Eu vou detalhar sobre isso. Eu quero explicar por quê de manhã, tá? Quando você acorda, principalmente quando o relógio despertou, a tua mente, ela não tem noção, ela não tem noção do que que está acontecendo. Ela não tem noção de que é de manhã, de que você tem que levantar. Não naquele nanosegundo. Ela vai ter segundos e minutos depois, quando a mente consciente entra no controle. Então, quando o relógio despertou, antes do horário que você tinha que acordar, quem está totalmente ali? A mente inconsciente. A mente subconsciente. A mente consciente, ela continua dormindo, relaxada, porque ela dorme, mas o inconsciente não. Então, o inconsciente trabalha 24 horas, que também é a mente subconsciente. Trabalha 24 horas e você tem cerca de 3 segundos pra mente te dar conta. Sabe o que é esses 3 segundos? Tocou o despertador. Você vai e aperta sem saber onde você está, o que está acontecendo, e de repente você, ah, estou no meu quarto, essa aqui é a minha vida. Entenderam? Aqueles segundos, que normalmente são 3 segundos mesmo, esses 3 segundos, você tem um dos mais poderosos comandos de reprogramação mental. Essa é uma dica que eu nunca dei. Essa é uma aula de aula com a criação, que é a primeira vez que eu estou trazendo isso numa aula aberta. Olha que presente que vocês receberam, né? A gente chama de uma fenda. É como se fosse aberturas atemporais, né? São as aberturas atemporais. Então, naquele momento que você acordou, ou porque você acordou de susto, ou porque, sei lá, choveu e te acordou, um barulho te acordou, naquele momento a mente consciente não está ali. E significa que tudo que você colocar de informação, ela acredita como verdade. Olha que incrível, gente. Olha que código da mente que eu acabei de dar pra vocês. Então, você vai exercitando isso. Tem regras muito mais poderosas. O próprio Power Mind ensina regras muito mais aprofundadas, muito mais poderosas do que essa que eu estou dando de presente aqui pra vocês hoje. Então, vamos recapitular. Quando você... Vamos supor que você coloque o relógio despertar. Se você não coloca, essa semana, pelo menos, você vai colocar. Porque eu quero com que você sinta os resultados, com que você veja os resultados, tá? Eu quero com que você realmente venha me contar tudo o que aconteceu. Então, você vai colocar, despertar. Vamos supor que, normalmente, você acorda cinco, seis, sete, sei lá, oito horas. Você coloca quinze minutinhos antes do horário que você quer acordar, ou que você precisa acordar, pra que o relógio possa despertar, sem com que o teu relógio biológico já acorde. Naquele momento que você acordou, você vai projetar essa imagem na moldura, com o teu eu sou, naquele segundo. O que vai acontecer depois? Você vai pegar no sono. Praticamente, todas as pessoas vão pegar no sono. E está tudo bem. Então, o ideal é se você precisa acordar, com que você coloque, pelo menos, dois toques, né? Você coloca o primeiro toque, naquele momento que nós vamos fazer o exercício, e o segundo toque, pra você realmente levantar. E esse toque, você pode fazer, por exemplo, eu gosto de fazer sempre dois. Se eu tenho que acordar às oito, eu faço um sete e meia, e um quinze pras oito. De quinze em quinze minutos. E as oito, porque eu vou levantar. Aí, eu acordo sete e meia, porque ele despertou, e eu faço a minha projeção. Eu vou acordar quinze, eu vou acordar porque eu vou dormir, né, gente? Você acaba pegando no sono. Então, você criou o teu sonho, você fica ali imaginando o teu dia, e essa imagem mental, e você dorme de novo. E aí, o relógio vai despertar de novo. Quinze minutos depois. Aí, nesses quinze minutos, você, de novo, projece o teu sonho, vai pegar no sono de novo, e acordar às oito, porque ele vai despertar. Fez sentido? O que acontece com essa técnica mega, super, ultra, poderosa? E, realmente, essa aqui é uma sacada de um milhão, tá? Se foi uma grande sacada de um milhão, tá aqui o nosso bingo de um milhão, pra você ir lá colocar. Acordou. Você projeta a imagem do teu sonho, e é esse sonho da moldura, com a moldura, e com a ancora, né, que é selar, com o teu eu sou, que vai ancorar essa imagem. Se você conseguir, você já vai imaginar teu dia de hoje, em forma de gratidão. Criador, gratidão pelo meu dia, gratidão pelo meu trabalho, gratidão pelos meus filhos, pelo meu almoço, mas, às vezes, você não consegue, porque você pega no sono. Por isso que é legal você ter duas vezes. Aí, uma, você faz o exercício do dia, e a outra, o exercício do teu sonho, tá bem? Mas, se você fizer só o sonho, de uma certa forma, o sonho já está criando a energia necessária, positiva, né, pra você realmente conseguir, é ter um dia incrível. E a nossa quinta regra, é o que você vai fazer durante o dia, tá? É uma coisa que eu faço, também, durante o dia. E isso tem me ajudado muito, com a minha frequência, manter a minha frequência, né? Então, o que que acontece? Durante o dia, você vai tirar, alguns minutos, pra você visualizar o teu sonho, esse da moldura, porém, em um filme em movimento, tá? Porque, a partir do momento que você aciona o filme, é como se você imaginasse agora o teu sonho, mas eu preciso criar um filme mental com ele, cenas desse filme. Como seria? Então, talvez esteja envolvendo pessoas, talvez envolva cenários, pessoas, as tuas falas, você ouvindo, você tocando, você sentindo. Então, pelo menos, como é que eu faço, pra vocês terem uma ideia? Tô aqui trabalhando no computador, chega um momento em que eu, simplesmente, me posiciono, aqui no computador mesmo, sentada como eu estou, e visualizo. E eu faço isso, várias vezes por dia. Eu quero combinar com vocês, eu quero acordar com vocês, que vocês vão fazer isso, pelo menos, duas vezes por dia, tá? É uma semana, ou então, pelo menos, nas próximas 24 horas, pra você ver, como você fica durante o dia. Vamos supor que algo, durante o dia, aconteceu. Algo aconteceu de ruim, algo aconteceu que te estressou, que te deixou magoada, que te deixou triste, o que você faz? Você vai lá e limpa. Como que você limpa? Você limpa focando, pra onde você está indo. Por quê? Porque quando algo, entra, drena, na tua energia, drenou a tua energia positiva, você baixa a tua frequência. Quando você baixa a tua frequência, o universo não sabe mais, qual é teu sonho? Se teu sonho é a mágoa que está em você, esse ressentimento, esse sentimento de incerteza, de angústia que você está vivendo, ou se teu sonho é esse. Então, é como se você mantesse o GPS acionado, da onde você está indo. Essa é a blindagem. Do contrário, você se perde, e o universo também perde. Por quê? Porque o que mantém o teu sonho em materialização, em colapso de onda, é a energia que você coloca. Então, você está colocando energia de eu sou confiante, eu sou amor, eu sou gratidão, e você está ali visualizando, e você está ali dando o teu decreto, e de repente, você não faz nada disso. Você está ali angustiado, você está ali se sentindo rejeitado, triste, magoado, infeliz. E aí, o que acontece nesse momento? Nesse momento, você coloca essa energia no teu sonho. Então, o teu sonho está recebendo uma energia de infelicidade, de incapacidade, de mágoa. Esse é o combustível que você está entregando para o teu sonho. Então, se algo drenar, entrar, abre um duto na tua energia, e vaza a tua energia, é você que tem que se colocar de volta no ligamento. E aí, o que você faz? você se conecta, e você foca de novo no teu sonho, tá? E é você parar onde você está, simplesmente imaginar o teu sonho, colocar a moldura, colocou a moldura, e agora coloca esse filme em movimento, como se você apertasse o play. E você apertou o play, o filme começa a rodar. Você dá o start, o filme travou. Ok, gente? Eu quero dar o comando. O comando que vocês vão falar hoje, antes de dormir também, tá? Você vai dar o teu decreto, o teu decreto eu sou, e você vai repetir e completar. Tenho recursos de sobra, muito dinheiro, independência financeira, alegria por existir, saúde, satisfação, por cocriar todos os meus sonhos. O teu comando? Tenho recursos de sobra, muito dinheiro, independência financeira, reconhecimento profissional, alegria por existir, alegria por existir, todas as minhas células espelham positividade, amor, beleza, bem-estar, por cocriar todos os meus sonhos. Vamos de novo? O teu decreto. Por exemplo, eu sou confiante, tenho recursos de sobra, muito dinheiro, independência financeira, reconhecimento profissional, alegria por existir, saúde, todas as minhas células espelham positividade, amor, beleza, bem-estar e satisfação por cocriar todos os meus sonhos em alinhamento com o universo.